Desmonetização disse que você é uma feminista Nutella. Toma banho, faz depilação, barra aparação. Como que isso ficou evidente no vídeo? Deixa eu ler como tá aqui. Feminismo pra mim é gás. Tem aqui também a opção feminista raiz, careca. Fede a macaco morto, parece um cachorro de tanto pelo, diz que mulher é um ser superior e é isso. Acabou. Não tem cartilha pra ser feminista. O feminismo é refletir sobre as desigualdades de gênero e inclusive as que são ruins pros homens. Se você mulher escolhe se depilar, se você toma banho, se você não toma banho, isso não diz respeito a sua luta por igualdade de gênero. Léo U com dois U's. Só não percebi uma coisa. No entender da conversa deles, o machismo é uma coisa má e o feminismo é uma coisa necessária. Sendo que feminismo é exatamente a mesma coisa que machismo. Então acho, logo aí, estúpido defender o feminismo e rebaixar o machismo. Eu acho que ambos deviam ser rebaixados até deixarem de existir e não haver essa diferença social. Também achamos que não deveria existir nem machismo, nem feminismo, Léo. No mundo ideal, quando as mulheres não apanharem mais em casa, quando a gente tiver salários iguais, quando as tarefas forem divididas. O feminismo não é o contrário de machismo, né? Não são equivalentes. O feminismo, ele luta por direitos iguais, enquanto o machismo é um sistema de opressão. Por favor, parem de falar. Feminismo é o contrário de machismo. Feminista tem pai ou é filha de chocadeira? Sou feminina e detesto o feminismo. Tenho filhos, meninos e meninas. Cada um com sua individualidade e nenhum melhor que o outro. Ensino minha filha a ser feminina e os meus filhos a serem homens. Simples assim. O que será que é ser feminina, né? Tem essa ideia de que menina usa rosa e menino usa azul. As pessoas não vestem meninos de rosa porque acham que é feminina. O lance dos machistas é, os machistas querem que nós feministas nos enquadremos num padrão que eles determinaram, que é super restrito e impossível de se atingir, do que é ser feminina. Enquanto que a gente, feminista, só diz assim, vive tua vida. Cara, é bem melhor, vem pro nosso lado da força. É bem mais livre. Feminismo é algo que toda mulher deveria ser e todo homem deveria refletir. A gente não é obrigada a nada, nem a ser feminista. A gente não vai estar aqui pra julgar e falar que mulheres que não são feministas são menos mulheres ou tão erradas. Pra gente, feminismo é uma libertação e a história prova que a partir da luta feminista, as mulheres têm todos os direitos que nós temos hoje. E os homens precisam estudar isso também. Repetir, né? Repetir. Portanto, pela lógica, todo homem deveria ser machista e toda mulher deveria refletir sobre o homem. Acho que o que ele quer dizer é assim, naturalmente os homens seriam machistas de nascença. Todos nós reproduzimos o machismo, porque nascemos num mundo machista. Desde o início, desde que a gente nasce, a gente é colocado em lugares, em caixinhas. As meninas usam rosas, as meninas usam azul. Começa assim e depois vai evoluindo pra meninos são ágeis e destemidos. E meninas são fofas e dóceis e bonitas. E a partir daí as coisas vão se limitando cada vez mais. E acho que é muito difícil que a gente se livre disso sem que a gente reflita sobre. Isso tudo é uma nojeira. Por que as pessoas não se preocupam em ser ativistas dos direitos do ser humano? Eu amo os direitos do ser humano. E é legal dizer que feminista também defende todos os seres humanos. A gente não quer a morte dos homens. Gente, atenção! Não queremos. Rua sincero. Mulher é um bicho filha da puta que se não tivesse buceta, eu nem dava bom dia. Temos aí um misógino. Um homem que odeia as mulheres. Como lidar com os misóginos? Nesse caso, eu acho que não tem muito diálogo. Que a gente dialoga com quem está disposto a ouvir, e aprender, e a tirar dúvidas, e conversar. Mas com quem odeia a mulher, não tem o que fazer, né? A gente tem que se preservar também. E o mundo é um lugar muito violento pra gente, além de tudo, conversar com quem tem nojo da gente. Você é muito meiga pra ser feminista. Ah, obrigada. Mas ela nem me conhece, claramente, né? Claro, claramente. Quando eu fui pro vídeo, eu fui o mais aberta possível e o mais doce possível. Como estratégia de luta enquanto feminista. E essa ideia de que feminista, ela é agressiva, ela tá com os peitos de fora. Ah, é a feminista raiz do outro comentário, verdade. Você pode ser meiga, como você pode não ser, né? É uma característica sua enquanto ser humano, não enquanto mulher. Então tá bom. Você sabe que Carolina vai reagir agressivamente a isso comentário. Ai, meu Deus. Eduardo disse, pois aqui em casa eu sempre lavei louça, limpei a casa. Isso que ela falou de o homem ser privilegiado por não fazer isso, é mentira. As pessoas sempre querem falar somente da experiência delas. Nem tudo que você faz serve pra todo mundo. Então quando a gente fala de machismo e feminismo e racismo, a gente não tá falando somente da experiência pessoal. Sua, da sua mãe, da sua família, da sua prima. A gente tá falando de uma estrutura social. Então se você lava a louça, parabéns, toma aqui um biscoito. Macho do ano. Mas não basta pra acabar com machismo. Gente, eu tava procurando como fazer hidratação. Como eu vim parar aqui?